Está desesperado com a matemática para o concurso da MPP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, para cima, está aqui. Como aprender áreas e perímetros em 25 minutos. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Perdão, pessoal. A gripe me pegou aqui. Vamos lá. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. Baixando o material da aula, está aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, já é automático. Você entra para a nossa lista VIP. Entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? Então, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. E claro, pessoal, ative aí as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, como já é de praxe aqui, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento do Silvio, pessoal. É bem bacana. Rapidex, vamos lá. Olá, professor Marcão e Renato. Prestei o concurso do MP São Paulo 2019 de auxiliar de promotoria da Banca Unesp e acertei 9 de 10 questões. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a próxima fase, a fase prática. Mas, com certeza, com a ajuda do método, de vocês, consegui derrotar esse monstro, que era para mim, a matemática. Só não gabaritei por falta de atenção. Errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado e até o próximo depoimento. Silvio, Ricardo. Silvio, muito obrigado a você pelo seu depoimento. Que depoimento bacana. Mostra aí a superação. Ele acreditou no método e acertou, né? Errou não, né? Acertou, graças a Deus, 9 de 10 questões. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar. Legal? E, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram, cara. Vai lá, que a gente troca uma ideia. Marcão, estou desanimado. Vai lá. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá. Considere, ó, simbora. Que é uma praça de formato retangular, de medidas em metros, indicadas na figura. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Vamos lá. Se essa praça tem 280 metros de perímetro, então sua área é de... Pessoal, falou em perímetro do retângulo, falou no método MPP. Vou te passar um acetezinho aqui. Vamos lá. Pra quem não sabe. Perímetro do retângulo é igual ao dobro... Pega a visão, ó. É igual ao dobro da soma das dimensões. Então você não precisa ficar somando um a um. Falou em perímetro do retângulo, você vai lembrar do método MPP. É o dobro da soma das dimensões. Está aí. É só você aplicar o método MPP. Muito mais prático. É o dobro da soma das dimensões. Então, se isso aqui é o perímetro, com certeza esse resultado tem que ser igual a quanto? A 280. 280, ó. Facão aqui, ó. Pou! Pou! Olha lá, ó. 280 dividido por 2. Vai dar 140. Então segura a onda, ó. X mais X, ó. 2X. Vai ficar 2X mais 40 é igual a 140. Por que 140? 280 dividido por 2, ó. Já rolou uma simplificação ali. Vai ficar 2X igual a 100. Fala pro titio. Por que 100? 140 menos 40. Tudo lindo. X vai ser igual a 100 dividido por 2. Quanto é que dá 100 dividido por 2? 50. Acabou. Se eu achei o valor do X, eu encontrei a área. É só eu substituir aqui, ó. Olha lá. Vamos aqui, ó. X mais 40. Pô! 50 mais 40 vai dar quanto? 90. A altura vale X, ó. O X vale quanto? 50. A área é base vezes altura. Fala pro titio. 90 vezes 50 vai dar quanto? 4.500 metros quadrados. Marco V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra A, D, aprovado no MP São Paulo. E simbora pra próxima questão, pessoal. Energia lá em cima. Olha aí, pessoal. Caneta e papel na mão. Vai anotando tudo aí, ó. Um quadrado ABCD de área igual a 16 centímetros quadrados foi dividido em um triângulo e um trapézio. Todo mundo tá vendo aí na figura. Aí, vamos lá. Se a área IPC, ó, do triângulo BCE vale 6 centímetros quadrados, o perímetro do trapézio ABED é igual. Então, ele quer saber o perímetro do trapézio. Cabeça de gelo. Vamos lá, pessoal. ABCD é um quadrado de área igual a 16. Para achar o lado do quadrado, é muito simples. O lado do quadrado vai ser igual a raiz quadrada da área. Sempre. Quer achar o lado do quadrado? Raiz quadrada da área. Então, pessoal, quanto é que vale a raiz quadrada de 16? 4. Então, eu já sei que o lado do quadrado vale quanto? 4. Então, pessoal, sem trocar muita ideia, vou até aparecer aqui. Vamos lá. Quer achar o lado do quadrado? Simples assim. Lado do quadrado é igual a raiz quadrada da área. Então, quanto vale a raiz quadrada de 16? 4. Ah, Marcão. Eu sei que o aluno não acredita. São anos de sofrimento. Aí, você quer ficar trocando ideia com a questão? Quer ficar de quiri, quiri, corococó? Pessoal, é simples. Quer achar o lado do quadrado? Raiz quadrada da área. Legal? Deixa eu sair aqui para ter espaço. Vamos lá, pessoal. Simbora. Energia lá em cima. Ó. O lado do quadrado vale 4. Sabemos que o quadrado tem todos os lados o quê, pessoal? Iguais. Não é isso? Então, todos os lados do quadrado tem que valer quanto? 4. Perfeito. Agora, vamos lá, pessoal. Ele fala o seguinte para a gente. Que a área desse triângulo aqui é 6 centímetros quadrados. Como é que a gente acha a área do triângulo? É base vezes altura sobre quanto? Sobre 2. Deixa eu chegar mais para cá para ter espaço depois. Base vezes altura sobre 2. Isso tem que ser igual a quanto? A 6. Legal? 4 dividido por 2. Ó. Pou. Pou. Vai dar 2. Então, lindo. 2x igual a 6. x vai ser igual a 6. Dividido por 2. Fala para o titio. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu já sei que a altura desse triângulo aqui vale quanto? 3. Pessoal, se esse pedacinho vale 3, aqui só pode dar 1. Por quê? O lado do quadrado vale quanto? 4. Então, aquele pedacinho ali só pode ser 1. E aqui, pessoal, esse cara aqui, que é um lado do trapézio, que eu vou pintar aqui de vermelho, é a hipotenusa desse triângulo. Só que esse triângulo aqui, ele é pitagórico. 3, 4 e 5. Não precisa fazer o teorema de Pitágoras, ó. É o triângulo pitagórico. 3, 4 e 5. Aí, pessoal, um abraço. Ele está perguntando o que para a gente, né? O perímetro do trapézio? Ó, a domenclatura 2P. Perímetro é o quê? É a soma 2, lá 2. Então, vamos lá. 4 mais 4. 8. 8 mais 5. 13. 13 mais 1. 14. Bingo. Então, o perímetro do trapézio, pessoal, vale quanto? 14 centímetros. Gabarito. Letra C. Eu vou até pintar aqui para você entender, ó. Perímetro é a soma 2 lados. Está aqui, ó. Então, somando aqui os lados do trapézio, o perímetro vale quanto? 14. Legal? Então, pessoal, provinha da Avunesp. Vou até voltar aqui, ó. Provinha da Avunesp. É importantíssimo que você saiba os triângulos pitagóricos. Não pode perder tempo fazendo o Teorema de Pitágoras. Legal? Então, vamos lá. 3, 4 e 5. 6, 8 e 10. E 5, 12 e 13. Legal? 3, 4 e 5. 6, 8 e 10. E 5, 12 e 13. Tem que estar aqui, ó. Esses caras têm que estar aqui na cabeça. Legal? Passamos aí para a próxima questão, pessoal. Tá tudo lindo? Simbora! Energia lá em cima. Vamos lá, pessoal. A figura mostra um canteiro retangular, K, que ocupa 21 metros quadrados da área total de um jardim quadrado ABCD. Vamos lá. Se a razão entre a área do canteiro K e a área restante do jardim, sombreada na figura, é de 7 para 20. Então, a medida do lado do jardim ABCD é igual. Então, pessoal, vamos montar aqui uma proporção. Ó, a razão. Ele fala aqui, ó. Falou a palavrinha mágica, ó. A razão. Então, a razão entre o canteiro, né? A área do canteiro e a área sombreada. Vamos lá. A área do canteiro está para a área sombreada, assim como o 7 está para 20. Só que aqui, pessoal, ele já me dá a área do canteiro. Aí, eu não preciso aplicar a regra do K. Não tem necessidade disso. Por quê? Porque colocando ali o 21 no lugar do K, né? Que é a área do canteiro. Eu descubro a área sombreada. Olha que legal, ó. Aonde tem o K, eu coloco o 21, ó. 21 está para S, assim como o 7 está para 20. Aí, eu aplico a propriedade básica da proporção, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Cruzou, multiplicou. Então, vamos lá. Um sapatinho, ó. Vai ficar aqui, ó. 7S igual a 21 vezes 20. 21 vezes 20 vai dar quanto, pessoal? 420. Então, S vai ser igual a 420 dividido por 7. 420 dividido por 7 vai dar 60. Então, a área sombreada, ela vale quanto? 60 metros quadrados. A área do canteiro retangular K vale quanto? 21 metros quadrados. Então, a área do quadrado, que é a área total, ela vai ser dada pela soma. Vai ser 21 mais quanto? Mais 60. 21 mais 60 vai dar 81 metros quadrados. Só que ele está perguntando o lado. Pessoal, já te passei o macete. Para achar o lado do quadrado, é só extrair a raiz quadrada da área. Então, o lado desse quadrado vale quanto? 9. 9 o quê? Metros. Gabarito. Letra B de bola. Lindão, né? Mais uma questãozinha para a conta. Então, pessoal, esse é o nível Nesp de C, né? Bastante retângulo, quadrado, né? Enfim, essa é a Nesp. É a cara dela nas provas. Coloquei ali um trapézio, coloquei também um triângulo que está caindo, mas a base aí geralmente é quadrado e retângulo. Legal? Vamos lá. Simbora aí para a próxima. E aí, pessoal? Tá tudo lindo? Vocês estão gostando aí da aula? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Energia lá em cima. Tá aí a nossa próxima questãozinha. Tudo questões de provas atuais que ocorreram em 2019. Vamos lá. A respeito, opa, de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 metros. E a diferença entre as medidas do maior e do menor, lados, é de 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno em metros quadrados é... Então, pessoal, questãozinha argentina, né? Não tem nada demais aí, né? Vamos lá. Aqui está um retângulo. Vou chamar o maior lado de X e o menor lado de Y. Legal? Então, o que é perímetro? Como é que a gente acha o perímetro do retângulo? Já trocamos uma ideia sobre isso hoje. Perímetro do retângulo é o dobro da soma das dimensões. Só isso. Perímetro do retângulo. Método MPP é o dobro da soma das dimensões. Então, isso tem que ser igual a quanto? A 64. Malandramente, eu já vou simplificar esses caras. 64 dividido por 2 vai dar 32. Então, X mais Y é igual a 32. Perfeito. E para matar a questão, ele fala o seguinte. Que a diferença entre o maior e o menor lado é 2. Então, sisteminha de equações do primeiro grau, basicona. Está aqui, ó. Vou usar aqui o método da adição. Para matar essa questão. Ah, Marcão. Usei aqui o método da mulher maravilha. Beleza. Mas só que aqui não tem necessidade. A questão está pedindo aqui para você somar. Aí, vamos lá. Somando aqui as equações, ficaríamos com o seguinte. X mais X. 2X. Mais Y com menos Y. Cortei. 32 mais 2, 34. X vai ser igual a 34. Dividido por 2. Que vai dar 17. Então, o X vale 17. Beleza. Como é que eu vou descobrir o Y? Ele fala que X mais Y é igual a 32. Então, pessoal. Continha básica, né? Quem vai ser o Y? Só substituir. Vai ficar 17. Mais Y igual a 32. 32 menos 17. Vai dar 15. Então, o Y. Vale quanto, pessoal? 15. Aí, pessoal. É só alegria. Como ele está pedindo a área desse terreno. É base. Vezes. Altura. Lindão. Ó. Matei. 17 vezes 15. Vai dar 255. Vamos lá marcar o V da vitória? Olhando lá as opções. Gabarito. Letra E. De. Eu vou passar no MP São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Ah. Que pena, Marcão. Acabou. Essa aula estava maravilhosa. Pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. E se você chegou aqui até o final, comemore mais uma etapa vencida. E, claro, você gostou da aula. Quero saber da sua opinião. A aula foi produtiva? Gostaram dessa aula por matéria? Sugestões para as próximas aulas. Você gostou desse estilo de aula? Aqui eu só falei. Só resolvi questões de áreas e perímetros. O que vocês preferem? Questões diversas, de diversos assuntos. Ou aulas específicas, com questões somente de um assunto. Coloca aí no bate-papo a sua opinião. Ela é muito importante para a gente. E não vai embora, não. Vamos trocar uma ideia rapidamente. Pessoal, está aqui. Você que está se preparando para o MP. A prova é em novembro. Nosso curso é online. Então, dá tempo de você se preparar. Se você está interessado, se você curte o nosso trabalho. Clica aqui nesse link. Está aqui, no material. Clica aqui nesse link. Ou na descrição do vídeo. É só você clicar que você já cai na página do curso, pessoal. E lá tem uma aula bem bacana, gratuita, para você assistir. Para você ver como funciona o nosso curso. E nessa página, também está tudo explicadinho para você. Esse curso está com três bônus. Temos o curso de nivelamento. Que é um curso de matemática básica. Muitos alunos reclamam. Pô, Marcão, eu tenho dificuldade na matemática básica. Somar, subtrair, conta com vírgula, potência. Então, pensando nisso, colocamos nesse curso um cursinho de nivelamento. De matemática básica. A gente vai lá trocar uma ideia com a Tieteteca. Não é vergonha. Às vezes, no combate, temos que dar um passo atrás para dar vários à frente. Então, isso não é vergonha. E vamos juntos nessa caminhada. É só você clicar. Não está conseguindo clicar aí no material. É só você clicar aqui na descrição do vídeo. Colocamos também o link do nosso curso. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. através do nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento. Está aqui também na descrição do vídeo. Ou através das nossas redes sociais. Instagram e página do Facebook. Legal? Vamos juntos? Futuros aprovados e aprovadas do meu Brasil. Então, pessoal, está aí. E vamos à nossa mensagem. É isso aí, pessoal. E essa mensagem é aquela que eu carrego no peito, de coração. Olha aí. Lembre-se que o estudo é a única estrada que levará você aonde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Entre em contato com a gente. Qualquer dúvida que você tenha. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Vamos juntos. Valeu!